Quê? Eu tô confusa aqui. Isso é replay, produção? Ou... Ela tá passando de novo? Outra zebra, gente! Outra virada histórica nessa Copa. E agora foi a vez da Alemanha perder pro Japão por 2x1. Os alemães saíram na frente no primeiro tempo. Como? Com gol de pênalti. E sofreram a virada no segundo tempo e não tiveram forças pra reagir. É a primeira vez também que os samurais azuis conseguem virar um jogo de Copa do Mundo. E duas coisas chamaram atenção e merecem destaque extra-campo. A primeira foi que os jogadores alemães na foto oficial posaram com a mão na boca. Um gesto contra a censura e contra a proibição da FIFA dos capitães usarem a pressadeira com as cores do arco-íris e com a inscrição One Love. E a segunda foi o exemplo dado pelos torcedores japoneses que mais uma vez foram vistos limpando o estádio depois do jogo. Essa Copa tá interessante, não tá?